Não importa a situação, não importa a dificuldade Enquanto você adora ele aqui, ele entra no convivência na tua casa, na tua família Com a tudo que você deseja ser, aleluia Número 3, aleluia Glória a Deus, louca o Senhor com as tuas palmas, com o seu coração Com a tudo que você quer fazer dele, meu Deus, meu Deus O Filho de Fabrício é de dois presentes, amada, andará Glória a Deus, louca o Senhor Você adora ela, você jove, vale a vontade da questão Tome agora meu inimigo, Senhor te ouve Mossa glória da parede é de Deus Jesus, Filho de Fabrício Tenha compaixão de mim Eu compre a luz de dor Quando eu não tô com sorte Eu vou te seguir Jesus, Filho de Fabrício Vem na compaixão de mim Me levante desta hora Pois eu sei que essa prova Senhor, já vou sentir Oh, meu Deus É pra gente vestirar Manda ele, Senhor Não vai com a mão pra você parar Não ouça, ouça O que não deixa eu te olhar Talvez você esteja como ele Pois tanto aqui Sem forças pra andar Não tem nada, tudo parece escuro Gente em cima do mundo Agora vai contemplar Ouça a fé e ganha o salmão de mal Lá na porta, meu irmão E vou deixar o local Jesus já está passando aqui E hoje a tua história É totalmente a lugar Então eu vou ter tudo O que queres que eu te dar Parte meu e o restaurante Senhor, eu quero enxergar Então faça como ele é só Talvez você me avivarei Senhor, te ouvirá Eu vou ouvir a alma Eu vou ouvir a alma Jesus, filho de Davi Eu não tenho a compaixão de mim, Senhor Eu roubo minha multidão E me apelote com sorte Eu consegui Eu não tenho a compaixão de mim E me apelote com certeza Quando eu entendi Dig Cláudio Que eu sou Eu não tenho a compaixão de mim genuinely Muito agradeço, senhoras e senhores.